E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Você tá desmerecendo a minha rima, por isso a saga não continua. Então você vai pagar as contas dentro de casa e quando você sair o chamo de coberna a rua. É, mas o que o personagem é? Tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso. Porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso. Você tá de deboche, você tá de deboche. O Johnny paga as contas da casa dele, trabalhando dobrado, invejando o orone. Muito legal, você precisa citar o meu rival. Pra não tomar um tchulala, pela sua cara de babacá, hoje você vai tomar um pau. Então faz assim, Oxamuel. Eu faço flow, meu mano, tá ligado que agora? Para de graça esse seu flow cansado, vai contigo agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua. Então respeito não fica de zoa. Fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa. O que você tá falando é com o Johnny? A cultura é de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado. Cultura de homem. É, cultura de homem. Não, por isso que agora vou rimando com a fé. Jay, a cultura não é só pro homem. A cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. O Johnny paga as contas da mãe. Isso que você falou, acompanhe. Por isso no verso você não foi foda. O guiadinho anda paga as contas das mulheres dentro da sua casa. Você é machista quando você chega na roda. Você tem como provar? Eu sou cabuloso. Eu sou machista na roda, então faz assim. Você tem que provar a caminhada, senão sabe que é pescoço. Real é pra todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita. É pra homem, mulher, é pra bi. Mas tem que chegar, então é pra quem respeita. Deixa que eu chamo o fã versus Netrela sonora. Jay, Jay, Jay. É pra quem respeita. Então Johnny é porta aberta, você pode sair fora. Netrela rima não é coa. Por isso que eu faço. Minha rima aqui é muito boa. Você quer que eu prove? Só assistir a live. Ou então perguntar pra essas 300 pessoas. Pergunta aí pra essas 300 pessoas. E agora você sabe que minha rima dispara. Falta de respeito é você falar que eu não respeito. Querendo falar isso na minha cara. 10 anos de corre, caralho. 10 anos de corre, caralho, criança panguano. 10 anos de corre, eu tava fazendo um rima e tu ainda tava mamando. O chão nunca vai lutar, só por medalha de bronze. 10 anos de corre, gritando na minha cara. Achando que você vai chegar nos 11, né? E você falou de família, tem 10 anos de corre. Vai se fuder. Se você gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer. Não deixe ele gritar. Eu vou rimar na tua cara. Eu vou rimar na tua cara. Eu vou rimar na tua cara. Eu vou rimar na sua cara. Eu vou rimar na sua cara. Então pra mostrar que você é cuzão, eu vou terminar o round gritando na tua cara. Um, dois, três, dois, um. A vida deus escreve pra nós, sou franco. Escreveu em folha pautada, o resto dela tá em branco. E aí, dona, acabou. Não tá ridículo. Me perdi no sumário buscando uns novos capítulos. Página por página, vítima por vítima. Lástima por lástima, a minha foi legítima. Mesmo assim eu fiz pra entender o queismo ruga. É saber que a minha voz vale menos que as minhas rugas. Sobre a sua voz e a sua ruga só tem uma diferença, irmão. Uma delas demonstra experiência, a outra claramente eu vejo que não. Por isso que agora se apanha. Eu te falo que isso não é de momento. Na verdade não é sobre quanto tempo você faz. Isso é a qualidade do seu tempo. Como você usa essa fita? O que você fala pra mim? Você paga de poeta, fala palavras ao vento que não significa enfim. Por isso que o guri bate. Até você entender o retrocesso desse meu começo. Eu bato o memo e o outro ponto de vista que eu quero ver é do avesso. Esse retrocesso e sucesso, meu progresso. É entender que meu tempo não é momentâneo. É saber que famoso conhecido orgulhoso. Pra saber que o meu corre nunca vai ser instantâneo. E come rojo, isso me deixa puto. O seu corre não é assim, mas você é. Pois você morre em três minutos. Só faltou pôr um tempero. Você não entendeu? Bateu a nave. Digamos que é Nissin da turma da Mônica. O vulgo do tempero é suave. Só que você sabe, aqui você não é gênio. Em três minutos sabe que isso é cálice, não é gênio. Só que você caiu e na sessão. Sem turma da Mônica fala helada, eu sou o dono da Rua do Limão. A vida me deu limão, espreme no olho dela. Pra ela entender, meu parceiro, que eu sou Nelson, te ensina como ser Mandela. Se você não compreendeu, agora eu falo, que a ti não me assemelho. Com rap sujo, golzinho, cascão, com porradas de rima pesadas, igual um coelho. Só pra quem sabe mesmo então. Ei, você tá igual Mandela? A gente viu, tem síndrome de Mandela. Lembrar do que nem existiu. E quem sabe é a realidade? Você se prende e você se engana em falsa verdade. Não, não, não é uma falsa verdade. Isso é só outro nome pra mentira. A direção que a minha mãe me deu meu mano, você não me tira. Por isso que você apanha, não entende e é desprezível. Essa rima aí nem fez sentido. Você não respondeu, Cebolinha, seu plano infalível. Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui desse vídeo, rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá continuar com o vídeo. 3, 2, 1, e lá! Os bancos e barrancos já esquentei muito banco Esperando a hora de me titular Um bom titular Mas eu nunca reclamei do jogo Acatei as ordens do professor E serei a hora de jogar Como o Iniesta Batendo em todo o mundo Batendo nos vagabundos No freestyle eu sou orifundo Por isso que eu faço mágica em 35 segundos Tô esperando só a minha vez de ser o melhor desse mundo Mas eu já sou o melhor da festa Alguns gostam Outros detestam Se você tá falando que você é o Iniesta O seu meio campo é fraco Se não tem a chave, mestra Bora aí! E mais em 3, 2, 1, e lá! Você mandou me catar Falou sobre seus segundos Só que eu domino o mundo Com a rima mais bonita Se eu me cato Eu sou o Messi com a copa do mundo E você um CR7 Joga na Arábia Saudita Jamais Nunca paguei de CR7, eu sou jogador de Vazer que inspira os pivetes Se você não entendeu escroto, CR7, clearmento, barão piolho na cabeça dos outros Não, não, não sou piolho, asneira, porque piolho é lentinha Eu sou uma história inteira, então não vem com essa mano Olha só, continua, não fala de piolho porque hoje eu descepo a sua Então é pi, a quantidade de vezes que eu te bati 3,14 pra ser exato, quem manda é guri Se você não entendeu, eu te falo que a rima eu acato Então essa é a aventura de pi, tem um tigre aqui dentro de seu barco Não sou sincero, cê tá por pose, tira um close, que eu já me altero Meto mais gol que o close, porque eu sou sincero É regra de 3,14, a batalha é de 2 a 0 Ou é de tabela aqui nessa sua jogada Sua matemática é falha, cê não decorou, só tá boada Por isso, te falo que essa é minha certeza Só aprendi a dividir teu corpo da tua cabeça Dividiu meu corpo da minha cabeça Eu multipliquei todas as forças pra vencer as fraquezas Você tá entendendo que se esse ferra Não aprendi a tabuada, x-lu-tu-tua pra tabuão da ferra Boa noite, vou matar o vacilão Que veio todo horrível com esse drip Que só é bonito lá no Cazaquistão Por que que ele veio escondendo a cara? Foi pra disfarçar a vergonha que ele passou na semana passada Vou dizer que pra matar um fraco eu sou perverso Bora ver como vai resumir os dois rounds E eu acabei a batalha em dois versos Acabou a batalha em dois versos Quando eu rimo você não se esqueça O outro verso falou já ganhei Quem não desce do salto acaba perdendo a cabeça Que vergonha na semana passada, meu Deus, cê se engana Que vergonha que eu passei Batei um milhão só em uma semana Quando cê fez isso vacilou Quando foi o melhor do seu estado Quando fez o seu corre dobrado Na minha frente quem não abaixa o nariz fica com ele quebrado Nossa, ele bateu um milhão Só que cê bateu um milhão tomando um pau E você bater um milhão apanhando é o mesmo Que o Palmeiras ganha a Libertador e perdeu o Mundial E você vai ver que vai bater um milhão Depois de novo vai bater um milhão apanhando Essa é a primeira puta de 2022 cionar Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, este é o Japa Ele veio da bahia e de puta ele tá me chamando A puta que não é o Chamuel É só a puta vergonha que você tá passando Por isso você passa mal É que o Palmeiras não tem mundial E graça do japa não tem nacional Agora, deu caô Mas alguém me lembra o nacional Que o Samuel já ganhou Pelo amor de Deus Aí ele vai falar Eu não fui porque eu tinha 17, tudo bem E quando eu fiz 17, eu já tinha ido para o nacional Vem para dois e fala comigo, neném Eu não vim para te ensinar matemática Eu vim para te dar uma aula de freestyle E se não aprender, você reprova na prova prática E falta prática Por isso agora você é canalha Mas já que você gosta tanto de calcular Calcula quanto chute na bunda que você tomou nessa batalha Tudo bem, mas nessa aí ele não conseguiu E eu calculei quantas vezes você falou Que eu chutava um dano de alguém O cálculo passou de mil Eu perdi na sua prova Aí eu fui para a prova final Cheguei lá na prova E te dei um pau E você conheceu o que era a prova real Você é canalha Então se prepara Porque eu te boto no porta-mala Esse é o japa foda Veio por ele a prova Tua pena Parceirinho que não é prova de bala Hoje você reprova na batalha Por isso agora eu taco fogo Eu falei mil vezes que ia chutar E chutei dois mil Porque eu sou Samuel Eu falo muito e faço o dobro Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Irei soltar vídeos aqui no canal Rimasulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta de assistir Aqui no canal Rimasulo HD E eu também estou enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da batalha da aldeia Da batalha do coliseu Do canal do Dinos De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimasulo HD Aqui